Primavera na Globo Jim, eu nunca perguntei sobre o seu trabalho Mas se a minha família está em perigo, eu tenho o direito de saber Um agente assassinado O que é isso? A pasta que fez meu marido morrer Uma mulher disposta a vingar a morte do marido Os Profissionais do Exterminio Um filme inédito Hoje em Supercine Oferecimento Sentoshiba Os nossos japoneses são mais criativos que os outros